Leclerc preparado para disputar título, Hamilton vai se sagrar campeão em 2021, Verstappen elogiando Hamilton, mas também falando que Hamilton vai aprender com aquele acidente de Silverstone, tudo agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós temos as notícias de hoje passando por Ferrari e também por Verstappen. Começando com Charles Leclerc, o Monegasco da Ferrari, que foi elogiado pelo Jock Clear, que é engenheiro e treinador de pilotos. Jock Clear falou ao podcast Beyond the Grid da Fórmula 1 que Leclerc tem força mental como principal ponto positivo. Falou que o Monegasco é incrivelmente forte mentalmente e ele ainda fala que pilotar uma Ferrari foi intimidador para Sebastian Vettel, mas para Leclerc as coisas estão sendo um pouco diferentes, ainda mais na idade dele. Clear continua falando que a forma com que Leclerc se porta praticamente desde o primeiro dia mostra sim algo diferenciado e que ele é super rápido, que é muito bom em classificação e que a classificação é um ótimo exemplo de força mental. Se a Ferrari entregar um bom carro em 2022, Jock Clear acredita que sim, Leclerc está pronto, ele está absolutamente pronto e que é um nível diferente de pressão, mas tudo que ele pode dizer no momento é que Leclerc administra e lida com isso de forma tranquila em qualquer nível de pressão da forma que lidou até agora. Como última pergunta foi colocado se Leclerc desmoronaria contra Verstappen e Hamilton ou não. E Clear é muito claro, sem fazer nenhuma piada com o nome dele, de que Leclerc vai sim lidar com isso tranquilamente e que ele não vai desmoronar. Então essa entrevista você confere aí na descrição, ela está lá no Autoracing e é bem interessante ver como o preparador aí de pilotos acaba elogiando bastante o Leclerc, a força mental, o ritmo de classificação, a forma com que ele lida com a pressão de estar numa Ferrari e eu particularmente pelo que vejo aqui de fora, claro, não tenho contato direto ali com o Leclerc, acredito que é por aí mesmo. Leclerc mostra uma capacidade de adaptação e aprendizado muito boa, toda vez que ele tem alguma coisa a aprender ele praticamente no final de semana seguinte já melhora aquilo que tem que melhorar e é um piloto muito rápido e que tem sim boas possibilidades de brigar pelo título nos próximos anos. Eu vou continuar aqui torcendo para que a nova geração da Fórmula 1, composta por Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, venha a disputar títulos frequentemente na Fórmula 1 moderna e que essa nova era seja realmente algo fantástica para nós fãs de Fórmula 1. Ainda no aspecto Ferrari, no espectro Ferrari, melhor dizendo, nós temos Mattia Binotto afirmando que acredita que Hamilton vai vencer a disputa contra Max Verstappen em 2021. Além de alguns elogios que ele faz aos seus pilotos, ele fala o seguinte é um desafio interessante entre dois grandes pilotos e espero que eles lutem até o fim. Se eu tivesse que apostar, apostarei em Lewis, porque acho que a Mercedes irá vencer no final. No entanto, também aplaudo Max, seria bom para o Sport se o status quo fosse quebrado. Então, o Binotto colocando as suas fichas, as suas apostas no veterano Lewis Hamilton nessa briga contra o jovem Max Verstappen. Verstappen está tentando quebrar essa hegemonia do Hamilton que desde 2014 perdeu apenas um título, ou seja, que foi aquele de 2016 contra Nico Rosberg. Hamilton vem sendo dominante, vem sendo um adversário muito difícil de bater pelo seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e também na disputa contra a Ferrari em 2017 e 2018, levou a melhor contra Sebastian Vettel. Agora, vamos ver se Max Verstappen vai ser capaz de bater Lewis Hamilton lembrando que Verstappen tinha uma vantagem grande e por conta dos dois grandes prêmios em que esteve aí em acidentes ou incidentes, como você queira chamar, Verstappen acabou ficando para trás no campeonato, o que significa que o campeonato está muito em aberto, nós não temos ainda ideia de quem vai vencer essa disputa. Mas qual a sua opinião? Quem leva? Dizem nos comentários. Seguindo toda a situação que foi colocada entre Verstappen e Hamilton, algumas coisas circularam de que Verstappen estaria debochando de Hamilton, algo assim. Mas Verstappen, durante a entrevista, falou que Hamilton é um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos e espera que possam competir uns com os outros nos anos seguintes, então elogiando Hamilton, além de falar que é bom para a categoria ter duas equipes diferentes disputando o título e não somente uma com os seus dois pilotos. Ele ainda fala que outros pilotos poderiam ganhar o título pela Mercedes, mas que talvez não ganhariam da forma com que Hamilton venceu, da forma imponente que venceu. Então mais uma vez Verstappen acaba elogiando Hamilton, o que mostra um respeito mútuo, que é algo que tentaram pintar como se não tivesse mais, como se Verstappen estivesse nem aí e que fosse para cima do Hamilton sem nenhum tipo de respeito ou algo assim. É bom ver esse tipo de reconhecimento, é bom para o esporte, você ver um jovem piloto que reconhece o tamanho do seu adversário, mas mesmo assim vai para cima. Títulos não significam que as pessoas não vão atacar, o Hamilton não entra no carro pensando ah, tenho sete títulos mundiais, então o Verstappen não vai me atacar. Não é bem assim que funciona. Agora é claro que você precisa reconhecer quando um grande piloto está disputando e eu acho legal da parte do Verstappen reconhecer isso. Assim como o Hamilton reconhece que Verstappen é um talento que pode sim ser campeão ou até mesmo multicampeão do mundo nos próximos anos. Quem sabe começando a sua empreitada de campeão já em 2021. Então é bem interessante ver isso. E claro, a gente passa para a última notícia de hoje que é ainda sobre o Verstappen falando do Hamilton. Verstappen basicamente falando na matéria que você confere aí na descrição que ele não tem o que aprender com o acidente de Silverstone, que ele não vai mudar a sua abordagem contra o Hamilton e ainda defende que tinha sim espaço naquela manobra que ele fez com o Hamilton e eu mostrei para vocês aqui que espaço tinha mesmo. Realmente é algo que não tem muito o que discutir. Eu entendo as pessoas que nesse caso vão falar que foi culpa do Verstappen e tal, mas foi um acidente de corrida, tinha espaço ali para os dois. Os dois poderiam fazer alguma coisa diferente, nenhum dos dois fez. Mas o que mais chama a atenção nessa matéria é que Verstappen fala que Hamilton vai aprender com o que aconteceu. Ou pelo menos ele acha que Hamilton vai aprender com o que aconteceu. Dando a entender que Hamilton vai pensar duas vezes antes de enfiar o carro do lado de novo. Essa é uma provocação, ou pelo menos, se não é uma provocação, é pelo menos um atestado bem interessante de Max Verstappen de que Hamilton agora não vai ser tão impetuoso na hora de brigar com ele mais uma vez. Lembrando que eles já tiveram algumas disputas interessantes e algumas pessoas falam que o Verstappen estava sendo desleal. Eu não acho que em nenhum momento o Verstappen foi desleal com o Hamilton. Jogou duro, mas jogou justo. Assim como o Hamilton na primeira corrida da temporada jogou duro, mas jogou justo. Quando o Hamilton espalha o carro dele naquela disputa no Bahrein, ele força o Verstappen a ir para fora porque senão os dois iam bater. E aí o Verstappen acaba punido logo em seguida, ou melhor, teve que entregar a posição senão seria punido. Então os dois jogam duro, os dois jogam limpo pelo menos até agora. E eu acredito que vai ser assim até o final da temporada e quem tem a ganhar somos nós com uma belíssima disputa de dois grandes pilotos na Fórmula 1. Mas o que você acha? Você concorda com o Verstappen ou você acha que o Hamilton não vai aliviar não? O Hamilton já falou que não vai aliviar. Ele falou isso há algum tempo. E aí o que você acha? Diz aí nos comentários, se inscreva, ativa o sininho, Ressaca F1 sempre trazendo notícias, debates, informações para vocês, opinião e análise. Um grande abraço, valeu e falou!